Música Ninguém poderia prever que um bar de morro que nasceu com poucas pretensões, chegou aos 15 anos e fez tanto sucesso. Talvez a visita inesperada de Zeca Pagodinho tenha influenciado, ou talvez tenha sido a ótima comida da Giza, ou mesmo o samba por si próprio. Mas assim como o samba nasce da intuição do sambista, talvez o Ricardo tenha usado desta mesma fórmula como ingrediente secreto, fazendo com que pessoas tão diferentes se divertissem juntas e se sentissem como se estivessem em suas próprias casas. Vocês tiveram um momento muito importante para a popularidade do bar, que foi a vinda do Zeca Pagodinho em 2003 aqui. Como é que foi isso? É, o Zeca veio através do Silvinho, né, que ele estava e queria fazer um churrasquinho, aí perguntou aonde ia ser, disse, ah, vamos fazer no bar do Ricardo. Aí falou com o João, o João disse, ah, vamos fazer, não, vamos fazer lá no bar do Ricardo. E aí a gente veio, o Ricardo botou a carne no fogo, porque ele queria comer um churrasco. Quando a gente viu, o Zeca atravessou a rua do nada, assim, aí veio, conversou com nós e disse, ah, vou mandar o motorista buscar a minha família. Era só o pessoal mesmo que ele queria. Quando a gente saiu na rua, a rua estava fechada, ele não conseguia atravessar a rua de tanta gente que tinha, sabe? Que aí ele saiu cumprimentando todo mundo. Mas foi muito legal a vinda do Zeca aqui, porque ele deu um, né, o bar deu uma guinada, assim, né, que aí todo mundo queria conhecer o bar do Zeca. Quais outros nomes do Samba Nacional estiveram aqui e se apresentando? Depois foi o Reinaldo, né, o príncipe do pagode, depois em seguida veio o Ezio Santos Moreno, o Mergui Neto, a Lindo Cruz, o Vaguinho também dos Morenos apareceu aqui. Música Música Qual foi a importância do Ricardo para o pagode do Orin? O Ricardo foi muito importante para a gente, porque hoje em dia tem pouca casa de samba de raiz, assim, né, e a gente é pagode do Orin. Apesar de a gente tocar muito samba rock, muito swing, né, que é o som aqui do sul, a gente começou como pagode e a gente toca ainda samba. E aqui a gente sentia bem a vontade, depois do show a gente vinha para cá e ficava tocando samba até de manhã, e o Ricardo era um grande amigo nosso. E o que tu deve a essa popularidade tão grande do Ricardo, tanto aqui no Mou, quanto pessoas que vivem em outras partes da cidade, virem aqui curtir samba e as próprias bandas de samba? É que sem dúvida, eu acho que o Ricardo é um dos lugares aqui em Porto Alegre onde tocavam samba de qualidade, samba de raiz, e isso se tornou notícia no país inteiro, ou principalmente a partir do Rio de Janeiro, com grandes nomes vindo aqui, Zega Pagodinho, Pagodinho, Arlindo Cruz e outros grandes nomes do samba vindo tocar aqui, e a notícia espalhou, tanto que quanto cada vez que eu e o Rio de Janeiro me perguntavam lá, e aí, como é que tá o bar do Ricardo? Poderia destacar um momento importante, emocionante, que tu me viu aqui no bar do Ricardo? É, eu acho que desde o primeiro momento, que casualmente, a primeira vez que eu fui aqui, eu fui barrado, fui barrado por ser jornalista, e o Zega Pagodinho tava fazendo uma roda de samba, uma roda de samba que era fechada e tal, pra amigos, etc. Mas aí o próprio Zega Pagodinho e o próprio Ricardo me liberaram, e aí, acho que depois tivemos grandes momentos, tivemos uma festa que fizemos juntos, na minha coluna, no jornal, e com o bar do Ricardo, que a gente botou duas mil pessoas aqui fora, e a IPTC teve que fechar a rua, então tivemos grandes momentos aqui, vividos com o samba e com o bar do Ricardo, isso. A parede do bar do Ricardo são expostas fotos dos ídolos do samba como troféus, e algumas dessas fotos foram tiradas pela Lucie. E aí, Lucie, quais desses momentos tu presenciou aqui no bar do Ricardo? Muitos, muitos momentos, momentos maravilhosos, momentos de lazer, de prazer, de diversão. É, vai ser sempre o meu irmão, meu irmão de pé, nossas famílias se cruzaram, e até hoje a gente mantém toda uma união, uma relação, e eu não vou abandonar meu irmão, nós vamos permanecer, vamos seguir adiante, manter esse local que é um ponto de alegria, um ponto de encontro, onde ele realizou, em boa parte, o sonho que tinha. E, Lucie, como funciona a noite do bar do Ricardo? Que horas geralmente o pessoal chega, que horas o pessoal sai? O bar do Ricardo é, tradicionalmente, a madrugada. Todos vamos às nossas festas, cedo, no início da noite, e quando terminamos, para encerrar, a gente vem tomar a saideira no Ricardo. E um dos momentos marcantes que tu passou aqui no bar do Ricardo? Olha, o momento marcante foi quando o bar do Ricardo foi para a minha casa. Ah, eu pretendia festejar os meus 15 anos e cancelei na última semana. Ele não contente com o fim da festa, com o cancelamento da festa, ele fechou o bar, ele abriu o bar no sábado, amanheceu seis horas da manhã de domingo, reuniu a banda, reuniu o povo que estava aqui, os meus amigos, e foram todos para a minha casa festejar o aniversário, que não ia sair. Rodir, ao que tu deve todo o sucesso do bar do Ricardo? Olha, o sucesso do bar do Ricardo não é de hoje, né? Ele tem 15 anos, aproximadamente, e todo o empreendimento que o Ricardo participou sempre foi vitorioso. Desde quando ele iniciou no mundo do samba, no Acadêmicos da Orgia, a escola de samba ali da Avenida Ipiranga, onde ele foi vice-presidente, e ali surgiu a nossa amizade. Por isso que eu o acompanho durante todos esses 15 anos, sou amigo da família, frequento a casa do Ricardo, e acredito que o jeito dele, espontâneo e simples de ser, é que conquistou esse público todo ao longo dos anos. O que tu deve isso de o bar ter essa característica, né? Muitos músicos saem depois do seu show, vêm pra cá, pessoas às vezes vão pra outras festas e terminam a noite aqui, e não tem hora pra acabar a festa aqui, né? É isso, já tinha a música aquela, na boemia, aqui me tem de regresso. O bar do Ricardo é isso. O boêmio, ele não quer que a festa termine. Quanto mais festa, melhor. Terminou a festa lá, vem pra cá. O bar do Ricardo sempre com porta aberta, esperando você, até o amanhecer. Se tu fosse falar em poucas palavras, como é a noite do bar do Ricardo, como é essa noite aqui? Ah, é imperdível, né? Não tem como não vir, né? Eu sou suspeita, né? Porque eu venho sempre. Então, é muito bom. E que horas tu costuma chegar pra fazer uma noite no bar do Ricardo? Ah, eu costumo chegar aqui duas horas. E qual foi o horário mais tarde que tu já saiu do bar do Ricardo? Ou mais cedo? Tem que contar isso mesmo. Nossa, já saí daqui meio dia. E qual a importância desse bar hoje aqui pra comunidade do Bom Santo Antônio? Ele é, eu vejo que ele é um momento de encontro, onde as pessoas, trabalhador, que vem cansado, né? Toda atribulada, tem uma chance, uma oportunidade de ouvir um bom samba e tomar uma cerveja gelada. O que tu espera que aconteça daqui pra frente com o bar do Ricardo? O grande coisa que eu espero que aconteça é que a família consiga tocá-lo da mesma forma como ele tocava, sendo que ele não tinha cliente, ele tinha amigos e, às vezes, ele tinha excelentes amigos nesse convívio. É o que eu espero que eles tenham força pra tocar o seu negócio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho